Olá galera, tudo beleza com vocês? Galera, nesse vídeo aqui eu vou mostrar a vocês a localização de todos os cronolitos Começando já aqui por esse Esse aqui a gente tá no mapa mundo neste momento E o primeiro cronolito que eu vou mostrar a vocês Vou puxar aqui o nosso chocobu Se vocês não souberem como é, panha, é isso que eu coloco na descrição Aconselho vocês a pegar os cronolitos quando chegar no fim do jogo Quando eu estiver perto aqui do fim Então vocês vão fazer esse caminho aqui que eu tô mostrando a vocês E por esse caminho vocês vão chegar ao primeiro cronolito Que é esse que tá aqui Só pegar ele e vamos embora pro nosso próximo Nosso próximo galera aqui no mapa mundo Vocês vão vir nessa localização aqui que eu tô mostrando a vocês Só fazer viagem pra cá E aqui dentro eu vou mostrar pra vocês onde é que vocês tem que ir Fazendo viagem E vão chegar aqui nessa parte do deserto aqui Eu vou puxar o mapa pra vocês verem onde é que eu tô Tá ali o cronolito na frente Eu vim por aqui, vim passando por aqui Continuei aqui pela esquerda A gente continua pelos túneis e tal Até chegar aqui nessa área E tá aqui na frente onde eu tô agora O cronolito Só apanhar ele e vambora pro nosso próximo De boa Nosso próximo galera vai estar nessa localização que eu tô mostrando aqui a vocês Vocês vão vir por aqui Ok Aqui no mapa mundo Depois chegando aqui Vocês com chocobu vão passar por essa parte Que vai ter aqui esse Essa tempestade de areia né Eu ia chamar neblina Mas o que interessa aqui é o mapa No mapa Vocês vão vir por aqui Até chegar aqui nessa área Que eu vou mostrar pra vocês Contornam por ali E vão chegar aqui Ok Chegando aqui Nessa área que eu mostrei no mapa Tá ali o cronolito Só chegar perto E é só na aí De boa Beleza Bora pro nosso próximo O nosso próximo galera É a parte aqui do mapa mundo A gente tá Vocês vão vir até essa localização Que eu vou mostrar aqui Só continuar até essa parte do mapa mundo Chegando nessa área Pegar o chocobu Vou puxar aqui o mapa Ao mesmo tempo Sempre puxar o mapa pra vocês Vou mostrar onde é que a gente tem que ir Então vocês vão vir por aqui Passa por essa parte Continuam até chegar aqui Então basicamente É continuar por aqui Tem um parque aqui do meu lado Por isso vocês já ouviram um barulho Provavelmente Espero que não Mas é capaz de ter ouvido um barulho aí desse lado O nosso próximo galera Vocês vão vir por aqui nessa área Vocês tem que desbloquear essa área toda né E vai estar aqui Então basicamente Do mapa mundo Vocês vêm pra cá Eu vou puxar o mapa normal A gente vai ter que continuar por aqui Por cima Continua, continua, continua Até chegar aqui nessa área Beleza? Continua até chegar aqui Então é só subir aqui essas pedras Ou melhor passar por dentro dela E agora a gente tem o cronolito ali Na frente Bora pro próximo Nosso próximo galera A partir dessa localização aqui No mapa mundo Aqui nessa área Vamos fazer login pra aqui Ou seja, vamos entrar E a partir daqui Vocês vão ter que continuar por aqui Por dentro desse castelo Vocês vão No mapa Vocês vão passar por aqui Por dentro Passa por aqui Continua É bem longozinho Até chegar aqui no fim Vocês podem ver É bem longe Então vocês vão encontrar aqui Passei direto Vai ter uma treta aqui Vou fazer um corte Teve aqui briga E agora vocês pegam esse E por último galera Pra gente terminar E ficar fechado Nos cronolitos Vocês vão vir nessa área Que eu estou mostrando a vocês Por isso que aconselho a vocês A zerar o jogo primeiro A chegar perto do fim Melhor dizendo E assim vocês podem Pegar os cronolitos Então basicamente Continua por aqui Mesma coisa pelos animais Pelo quadro de Das feras lá Esqueci o nome Vocês também podem Mesma coisa Aconselho a vocês A chegar perto do fim do jogo E aí vocês vão atrás deles Já fiz vários vídeos deles todos Se quiserem algum especial Peçam que eu coloco na descrição Então basicamente É só vir por aqui E vocês vão encontrar O cronolito aqui na frente Beleza Tá ali ele ali Então é isso galera Eu vou nessa Quero agradecer a vocês Por ter assistido Quero pedir likes e comentários Até o próximo vídeo Um abraço Valeu Falou Eu vou nessa E foi